E aí, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Belezinha? Estou de volta. Hoje, no vídeo de hoje, eu queria apresentar aqui para vocês algumas edições que eu acabei adquirindo aí na minha última visita a Cebo. Como eu já comentei em alguns vídeos anteriores, eu já fiz aqui um vídeo de uma Cebo, a Cebo Cultura, que eu visito lá de vez em quando. Eu mostrei tudo como é por dentro. Eu vou deixar o vídeo aqui no card, também vou deixar aqui no final. E eu fui agora, recentemente, há pouco tempo, na Cebo Multimedia. A gente chama de Multimedia, mas é Multimedia. E lá eu consegui adquirir estes filmes aqui. Eles estavam em promoção, eram 3 filmes por R$15. Então, sai R$5 cada filme, tá? Então, eu acabei pegando estes aqui. E eu vou mostrar para vocês aí quais são os títulos que eu encontrei nesta minha última passada na Cebo, beleza? Então, vamos lá. Vou começando aqui com o primeiro. Um filme que já me falaram muito bem deste filme, Homens de Honra. Uma edição especial aqui com o Robert De Niro e o Cuba Gooding Jr. Nunca assisti, pessoal. Eu acredito que eu nunca assisti. Talvez eu tenha assistido, mas eu não me recordo. Então, eu vou realmente assistir aqui de novo. Eu sei que é um filme que, pelo menos, o pessoal que já assistiu me comenta, né? Me comenta, me fala que é um filme muito bom, né? Que é um filme bem legal, um filme bem bacana. Mas eu não sei se eu assisti esse filme. Realmente, eu tenho que rever, né? Assistir de novo. Este aqui, ele tem o áudio em inglês, espanhol e português. Olha aí. Aqui temos de informações especiais, né? Tem até o making of aqui, um mini documentário. Isso é bem legal. Eu gosto. Olha só como é a arte aí do disco. O título ali está em inglês. Olha só. Então, este aqui foi o primeiro, né? O primeiro que eu peguei. Vou colocando aqui do lado. Peguei também este aqui, O Voo. Este aqui eu já tinha assistido, né? Este aqui do Denzel Washington. Eu estou, assim, numa onda agora, meio que de... Os filmes do Denzel que eu for encontrando, eu estou pegando. Estou meio que montando uma coleção ali do Denzel Washington. Porque a maioria, quase todos os filmes dele que eu assisto, eu acho legal, eu gosto. E alguns eu acho, assim, muito, muito bom mesmo, né? Este aqui eu já tinha assistido. Então, acabei pegando aí, né? Por apenas R$ 5,00. Para aumentar um pouquinho aí a minha coleção, então, deste ator. Para quem não conhece, né? Está aqui a Sinopse. Ele é dirigido aí pelo Robert Zemex. É um diretor aí que eu também gosto, né? Do trabalho dele. Temos apenas um extra aqui. Mais ou menos uns 7 minutos. Então, eu já dei uma olhadinha. O áudio tem no inglês e português. 5.1 Dolby Digital, né? Os dois. É um drama de 139 minutos. E aqui, como ele é da Paramount, é aquele disco todo cinza. O legal é que ele é aquele dupla camada, né? Ele é até meio amarelo aqui embaixo, né? Então, ele é dupla camada. E a qualidade do filme está muito boa, galera. Muito boa mesmo. Eu coloquei ali para fazer um teste, tá? Podem confiar em mim aí que para um DVD a imagem está muito boa. E uma surpresa para mim foi esse aqui. Conduzindo Miss Daisy. Vencedor de três Oscars, incluindo o Oscar de melhor filme. Olha, eu já... Eu me lembro desse filme. Eu acredito que eu já assisti. Mas, assim, se falar para mim e lembrar todo do filme, eu não lembro. Eu não me lembro direito, assim, de como é a história, de como ele começa e como ele termina. Então, quando eu encontrei esse DVD lá, eu fiquei, assim, bem feliz. Pois é um clássico, né? Um clássico. E agora... E ele está bem conservado. Está novinho. E agora eu vou assistir novamente. Então, aqui o idioma é somente no inglês, né? Tem a legenda ali certinho. Temos ali sobre o elenco, sobre o diretor e trailer, né? É o que temos de bônus, né? Vamos dizer assim. Então, olha só como é. E aqui a arte do disco. Olha só que legal. Mas é um filme clássico, né, galera? Eu só tenho que realmente assistir de novo para relembrar dele, que eu não me lembro muito bem. Peguei aqui uma comédia. Eu gosto aqui do Rob Schneider aqui. Eu acho ele bem engraçado. Esse filme aqui eu assisti na TV, né? Eu ainda não tinha. Um gigolô europeu por acidente. Edição assumindo a posição. Olhem só. Esse aqui eu só assisti quando passava na TV, né? Nunca assisti em DVD. Daqui a uns dias eu vou estar assistindo ele aí de novo. Então, olhem só aqui como é aí a sinopse do filme, né? Para quem ainda não conhece. Olha só tudo que temos aqui de extras. Temos ali o making of partes 1 e 2, né? Olha só. Tudo certinho. Então, eu tenho aqui o idioma em português, né? Esses filmes de comédia, assim, de zoação, eu costumo assistir dublado. É uma coisa que eu gosto. Que daí eles trazem o dilema, assim, alguns dialetos, né? Algumas gírias eles trazem para o nosso idioma, que acaba ficando mais engraçado, né? Então, eu tenho esse costume de assistir filmes de comédia dublado. Não posso dizer que 100%, né? Mas a maioria eu assisto dublado. Então, ele tem essa arte interna aqui com a seleção de cenas. E olha só como é aqui a arte do disco. Apesar de ser todos esses DVDs serem usados, né, pessoal? Eles estão, assim, bem conservados, né? Peguei também aqui um outro filme que eu assistia na TV e me lembrei dele. Tem aqui o Jet Li, olha, travou minha língua aqui. E o DMX contra o tempo, né? Dos mesmos produtores de Matrix e Máquina Mortífera. Então, esse filme aqui eu assisti na TV também, né? E lembrei dele lá, a hora que eu vi, eu lembrei e falei, ah, tô com vontade de assistir esse filme de novo. Então, acabei colocando aí na coleção. Um trailer de ação ininterrupta, né? Olha só o que temos de extras. Então, tá tudo aqui, 110 minutos. Ele tem uma arte interna também, olha, com a seleção de cenas, né? E olha só que arte do disco. Então, eu peguei esse aqui também. Um outro filme que eu peguei por curiosidade, porque eu não me lembro, é esse aqui do Tom Cruise, Dias de Trovão. Esse DVD aqui da Paramount Collection. Eu não me lembro desse filme, não sei se eu assisti ele. Então, eu acabei pegando aí por R$5, né? Pra conhecer aqui o filme, pra ver se eu já assisti ou não. Aqui é o melhor filme de verão, né? Do Los Angeles, aí uma frase do Los Angeles. Então, olha só. Mas eu não me lembro deste filme. O idioma somente no inglês, não tem dublagem, tá, galera? 107 minutos aí, região livre. É livre pra todas as idades, né? Região 4. E aqui dentro, olha só como é a arte do disco. Essas artes do disco aqui da Paramount é, eu acho, mais legal, assim, mais bonito que aquela arte toda cinza, né? Olha só. Mas tá aqui, Dias de Trovão. Peguei esse aqui, Volcano, do Tommy Lee Jones. Eu acho que eu me lembro desse filme. Eu acho que eu já assisti ele na TV, mas peguei aí também pra relembrar, pra assistir de novo, né? Então, olha só como é esta edição em DVD. Um drama aí, né? Eu acho que eu já assisti esse filme na TV. Tenho que assistir aqui de novo só pra relembrar e pra ter certeza, né? Também não tem a dublagem, somente em inglês. 104 minutos ali, um drama, né? Não tem a dublagem. Pra quem gosta de assistir dublado, não tem, né? E olha só que legal. Ele tem essa arte interna aí com seleção de cenas. E aqui tá a arte do disco. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó lá, como é ali a arte, né? E olha só aqui o disco. Agora é assistir de novo pra ter certeza se eu já tinha assistido ou não. O próximo aqui é um filme que esse eu já assisti. O Nevoeiro, né? Esse aqui eu já assisti, mas tem muito tempo. Acho que foi logo quando ele foi lançado. Não me lembro, assim, muita coisa. Mas eu lembro que eu gostei do filme. Agora tem que assistir de novo pra ver se a minha opinião aí continua ou muda, né? A clausura e o medo podem transformar qualquer um em uma pessoa perigosa. Até mesmo você, né? Esse tem a dublagem ali em português. Tem duas faixas, né? O 5.1 e o 2.0. De extras. Olha só o que temos aqui. De extras. 126 minutos. E aqui tá a arte, ó. Do disco. E fechando, então, essa minha compra na Cebo de nove DVDs. Eu peguei o Jumper. Esse aqui é um filme que eu assisti também lá logo quando ele foi lançado. E é um filme que eu achei legal. Eu gostei, assim, do filme. Então, faz muito tempo que eu não assisto ele. Acho que eu só assisti uma vez. E uma vez na TV quando passou. E tá aqui agora o DVD, né? Pra eu assistir daqui uns dias aí. Relembrar o filme. Tem o Samuel Jackson aqui, né? No filme, ele é o caçador ali dos caras que conseguem pular, né? O Jumper. Temos aqui a dublagem em português. É um filme curtinho. 88 minutos. Em inglês, espanhol e português. Todos eles no 5.1. Temos aqui alguns bônus. Olhem só. Região 1, 3 e 4 aqui do DVD. E aqui a arte do disco é igual à arte da capa. Então, é isso, pessoal. Tá aqui. Deixa eu colocar aqui pra gente finalizar o vídeo. Pronto. Acho que aqui dá pra ver, né? Esses aqui foram aí os 9 filmes que eu peguei na Sebo, né? Na minha última visita ali a Sebo. Cada um deles foi 5 reais, tá, galera? Então, é isso. Tá aqui os filmes. Agora, bora assistir, né? Tem bastante coisa aí pra assistir. Não sei se eu vou dar conta de assistir todos esses filmes, mas vamos lá. Bora assistir filme agora, não é isso? Então, tá, galera. Espero que vocês tenham gostado aí deste vídeo. Deixa aqui embaixo qual é a sua opinião. Vocês conhecem esses filmes? Já assistiu todos eles? Se vocês gostam, não gostam, deixa aqui embaixo a opinião pra eu já saber aí, então, a opinião de vocês, beleza? Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Aquele abraço e até o próximo.